Eu trombo é uma novinha, maior de idade Eu trombo é uma novinha, maior de idade Sabe o que eu falo pra elas? Vai caindo cabo cê tá na piroca com vontade Vai caindo cabo cê tá na piroca com vontade Vai caindo cabo cê tá na piroca com vontade Essa mina, ela é doida, não para de se mexer Na pique ela quer subir, na pique ela quer descer Aquecimento, no seu pudor temer, pode temer Bate a bunda eu quero ver, pode temer Bate a bunda eu quero ver, pode temer Bate a bunda eu quero ver, pode temer Bate a bunda eu quero ver Vem, vem, você toda na piroca vem bucetar Vem, vem, você toda na piroca vem bucetar Quem vai produzir essa daí? Esse é o DJ DK, fudeu Esse é o DK Bits Ele não é bota, ele é foda Eu trombo é uma novinha, maior de idade Eu trombo é uma novinha, maior de idade Sabe o que eu falo pra elas? Vai caindo com a buceta, na piroca com vontade Vai caindo com a buceta, na piroca com vontade Vai caindo com a buceta, na piroca com vontade Ele é doido, não para de se mexer Na época ela quer subir, na época ela quer descer Na época ela quer subir, na época ela quer descer Aquecimento, no seu pudor temer, pode temer Bate a bunda, eu quero ver, pode temer Bate a bunda, eu quero ver, pode temer Bate a bunda, eu quero ver, pode temer Bate a bunda, eu quero ver 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 Cê vai produzir essa daí Biche é o DJ DK, fodeu Esse é o DK Bits, ele não é moda, ele é foda Brota, brota, é mais uma do fluxo de rua carai Pique Mandelão Pique Mandelão Pique Mandelão Pique Mandelão